E aí pessoal, hoje vou contar uma história inspiradora sobre como alcançar a riqueza. Uma história que se passa lá na Babilônia Antiga com um cara simples chamado Arkad. Arkad era um trabalhador comum, mas tinha um sonho. Queria ser rico e dar uma vida melhor para sua família. Arkad percebeu que precisava aprender com quem já era bem sucedido. Ele procurou a ajuda de Algamish, o homem mais rico da Babilônia. Algamish revelou segredos valiosos para alcançar a prosperidade. Arkad seguiu os conselhos direitinho. Ele aprendeu a economizar, investir e fazer o dinheiro render. Aos poucos, a vida financeira dele mudou completamente. A história de Arkad nos ensina que a riqueza não é só para alguns sortudos. Com sabedoria, disciplina e persistência, todo mundo pode ter uma vida próspera. Algamish, o mestre de Arkad, ensinou os sete remédios para uma bolsa vazia. Esses remédios são como um guia para sair do vermelho e construir riqueza. O primeiro remédio é comece a engordar sua bolsa. Guarde pelo menos 10% de tudo o que você ganha. O segundo remédio é controle seus gastos. Saiba a diferença entre o que você realmente precisa e o que é só vontade de ter. O terceiro remédio é faça seu ouro trabalhar para você. Invista seu dinheiro para gerar mais renda. O quarto remédio é proteja seu tesouro da perda. Procure investimentos seguros e não coloque todo o seu dinheiro em um só lugar. O quinto remédio é faça da sua moradia um investimento lucrativo. Ter sua casa própria é um passo importante para ter um patrimônio sólido. O sexto remédio é garanta renda para o futuro. É muito importante se preparar para a aposentadoria e ter uma vida tranquila no futuro. O sétimo remédio é cultive seus poderes. Invista em conhecimento, educação e habilidades que aumentem seu potencial de ganhos. A regra de ouro de Algamish é simples. Guarde 10% de tudo o que você ganha antes de pagar qualquer outra coisa. É como se você estivesse pagando a si mesmo primeiro. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme com o tempo. Imagine que você ganha R$ 1.000 por mês. Guardando R$ 100 todo mês, você terá R$ 1.200 em um ano. E o melhor é que esse dinheiro vai render juros, multiplicando seus ganhos. Com disciplina e constância, você verá sua poupança crescer como mágica. É a base para realizar seus sonhos. Comprar a casa própria, abrir o próprio negócio, viajar o mundo. Lembre-se, riqueza não se constrói do dia para a noite. É um processo gradual que exige paciência, disciplina e persistência. Controlar os gastos é essencial para ter liberdade financeira. É preciso saber a diferença entre o que é essencial e o que é supérfluo. Faça um orçamento familiar para acompanhar suas receitas e despesas. Anote tudo o que você ganha e gasta durante o mês. Veja onde você pode cortar gastos desnecessários. Muitas vezes, pequenas mudanças de hábito podem gerar grandes economias. Evite compras por impulso. Espere pelo menos 24 horas antes de comprar algo que você não precisa de verdade. Lembre-se, o objetivo não é viver sem gastar nada, mas sim ter controle sobre seu dinheiro e fazer escolhas inteligentes de consumo. Guardar dinheiro é importante, mas fazê-lo render é ainda melhor. É aí que entram os investimentos. Existem várias formas de investir seu dinheiro. Poupança, renda fixa, ações, imóveis, etc. Cada investimento tem suas características e níveis de risco. Busque conhecimento sobre as diferentes opções de investimento. Converse com especialistas, leia livros e faça cursos sobre o assunto. Diversifique seus investimentos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua seu dinheiro em diferentes tipos de investimento para reduzir os riscos. Lembre-se, investir tem seus riscos, mas também te dá a chance de multiplicar seu patrimônio e alcançar seus objetivos financeiros mais rápido. Assim como o Arcade buscou a sabedoria de Algamish, é fundamental procurar a ajuda de especialistas em finanças. Consultores financeiros podem te ajudar a criar um plano de investimentos personalizado, de acordo com seus objetivos, perfil de risco e momento de vida. Contadores podem te ajudar a gerenciar seu dinheiro, planejar seus impostos e abrir o próprio negócio. Advogados especializados em direito financeiro podem te orientar sobre contratos, investimentos e como proteger seu patrimônio. Lembre-se, procurar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Proteger o que você conquistou com tanto esforço é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da sua família. Seguros são ferramentas importantes para proteger seu patrimônio contra imprevistos como acidentes, doenças, roubos e desastres naturais. Diversificar seus investimentos também é uma forma de proteger seu patrimônio, pois reduz o risco de perder muito dinheiro em um único investimento. Criar um fundo de emergência com uma reserva para cobrir despesas inesperadas também é crucial para proteger suas finanças de problemas. Lembre-se, proteger seu patrimônio é um ato de responsabilidade e amor próprio, garantindo tranquilidade para você e sua família. A prosperidade não se trata apenas de dinheiro, mas também de ter uma mentalidade de abundância. É importante cultivar pensamentos positivos em relação ao dinheiro e à riqueza. Acredite que você é capaz de alcançar seus objetivos financeiros. Imagine-se vivendo com prosperidade e abundância. Seja grato pelo que você já tem, mesmo que seja pouco. A gratidão abre portas para que mais coisas boas cheguem na sua vida. Evite pensamentos negativos e crenças limitantes sobre dinheiro. Pense positivo e com confiança. Lembre-se, sua mente é poderosa. Use-a a seu favor para atrair a prosperidade que você deseja. No caminho para a riqueza, é fundamental celebrar cada conquista, por menor que seja. Reconhecer seu próprio progresso te motiva a continuar lutando pelos seus sonhos. Comemore cada meta financeira que você alcançar, como quitar uma dívida, guardar uma quantia significativa de dinheiro ou fazer um investimento. Compartilhe suas conquistas com as pessoas que você gosta e que torcem por você. Recompense a si mesmo por sua disciplina e esforço. Permita-se aproveitar os resultados do seu trabalho, sem culpa ou exageros. Lembre-se, celebrar as vitórias aumenta sua autoestima, reforça hábitos positivos e te impulsiona na direção dos seus objetivos. A jornada para a riqueza não é fácil. Haverá obstáculos, problemas e momentos de dúvida. Não desanime diante das dificuldades. A persistência é fundamental para superar os desafios e alcançar seus objetivos. Lembre-se do seu porquê. Tenha sempre em mente os motivos que te levam a buscar a prosperidade e a liberdade financeira. Busque apoio de pessoas que acreditam em você e te incentivam a seguir em frente. Ter pessoas queridas por perto faz toda a diferença nos momentos difíceis. Lembre-se, a persistência é o que separa o sucesso do fracasso. Não desista dos seus sonhos, por mais difíceis que pareçam. A educação financeira é um investimento para a vida toda e é essencial para construir um futuro próspero e abundante. Busque conhecimento sobre finanças pessoais, investimentos, economia e empreendedorismo. Leia livros, assista a documentários, faça cursos e participe de palestras. Mantenha-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, as melhores práticas para gerenciar seu dinheiro e as oportunidades de investimento. Compartilhe seus conhecimentos com seus familiares e amigos. Ensinar sobre finanças é um ato de generosidade e ajuda a construir um futuro mais próspero para todos. Lembre-se, a educação financeira é a chave para tomar decisões financeiras inteligentes, alcançar a independência financeira e viver com mais liberdade e tranquilidade.